O combate à crise europeia não se pode resumir ao controlo das contas públicas. São necessárias medidas para relançar o crescimento. Esta é a mensagem principal que o primeiro-ministro italiano quis transmitir esta quinta-feira aos deputados de Roma, depois de viajar até Paris e Berlim. É necessário fazer fortificar o potencial de um continente integrado para conseguir relançar o crescimento económico. E, por enquanto, nada disso foi feito, nem pela União Europeia, nem pelos maiores países da UE. Mário Monti esteve esta quarta-feira em Berlim, onde foi recebido pela chanceler, Angela Merkel. O primeiro-ministro italiano quer evitar a introdução de medidas orçamentais mais rígidas e implementar regras favoráveis ao crescimento económico e à competitividade.